Você já sabe como o novo plano diretor pode mudar a vida da sua região? Eu sou o Vandré Abreu, repórter de Vida Urbana do Jornal Popular, e hoje vamos falar sobre as mudanças em duas regiões, a oeste e a noroeste de Goiânia. A primeira coisa que o novo plano diretor vai mudar nas duas regiões é que elas vão ficar maiores. Só para começar, o residencial triunfo, que até então era de Goianira, passa a ser de Goiânia. Isso ocorre após uma decisão judicial e o bairro já foi acrescentado na região noroeste. Além disso, áreas que ainda são rurais, como das macrozonas do Alto Anicuns e do São Domingos, vão poder passar para a área urbana. Isso significa a possibilidade de mais loteamentos no local. Mas o novo plano vai manter as características residenciais nas duas regiões. A principal exceção é ao longo do BRT, ali até o recanto do Bosque. No eixo do ônibus e 350 metros de cada lado, vão poder construir prédios acima de 12 metros de altura. Outro lugar que vai poder receber casas é o Morro do Mendanha. O novo plano diretor fala que para ser uma área de proteção, o morro tem de ter mais de 100 metros, o que não é o caso do Mendanha. Também poderá aumentar o número de casas nas encostas do morro. Isso vai ocorrer também nas proximidades do aterro sanitário. Hoje, a lei diz que não pode construir nada em um raio de 500 metros de lá, mas o novo plano quer reduzir isso para 100 metros. E diz mais, nessa área de segurança, ainda vai poder ser instalado um polo de desenvolvimento econômico. A ideia é abrigar o polo industrial e de serviços do ramo de reciclagem de resíduos sólidos e da construção civil e de lavanderias industriais e hospitalares. Outra coisa é a mudança de hierarquia das vias, especialmente nos Jardins do Cerrado. As ruas vão deixar de ser locais e passar a ser coletoras. Com isso, o plano passa a permitir a instalação de atividades econômicas que geram mais impacto, como os postos de combustíveis. Além disso, não vai poder construir prédios altos ali ao redor do hipódromo da Lagoinha, na cidade de Jardim, porque é um bem tombado e o novo plano quer preservar o bem e o seu redor. Esse é um resumo do que deve ocorrer nas regiões noroeste e oeste com a aprovação do novo plano diretor de Goiânia. Legenda Adriana Zanotto